Usando o Mono Snap como extensão do Chrome para fazer pequenos prints, pequenos vídeos, até mesmo para gravar vídeo aula, ele vai servir. O último vídeo que eu gravei aqui para o canal foi esse aqui, eu ensinei como é que você usa o Mono Snap, mas como ferramenta, como programa no computador, eu instalei ele no meu computador. Então agora eu falei, como tem também uma extensão do Chrome, eu baixei essa extensão, instalei, também é gratuita, e falei, eu vou fazer outro vídeo para mostrar como é que usa o Mono Snap no modo extensão. E pelo visto aqui é bem fácil, vamos lá, o que é que deve a gente fazer, como é que a gente vai brincar com ele aqui, capturar desktop, ele deve capturar a tela como um todo, beleza? E aí depois se eu clicar aqui em compartilhar, eu vou poder compartilhar toda a minha tela. Aqui tem uma função de janela do dispositivo que é o seguinte, se eu tiver com algum dispositivo, deixa eu abrir alguma coisa, deixa eu abrir o Photoshop, vai. Só que eu acho que eu vou ter que fechar e abrir de novo o programinha, peraí, porque se ele se propõe a compartilhar uma janela de dispositivo de um programa, Então eu espero que ele me deixe, ó, opa, peraí, é, eu acho que eu vou ter que fechar, vou ter que cancelar, vou abrir o Mono Snap de novo, a extensão, tá? É só você ir lá na, na loja de extensões do Google e bota Mono Snap, tá? Mono Snap, ele vai aparecer. E, vamos lá, capturar desktop, tá aqui, gerando aplicativo, ah, muito bom, tá? Por algum motivo ele não tá, ele não, ele não reconheceu a minha janelinha do Photoshop, tá aberto assim, tá? Aqui, ó, o Photoshop tá aberto, mas ele não, peraí. Ah, acho, ah, já me liguei. Tem que tá aberta, mas não pode tá, ó, minimizada, tá? Tem que tá maximizada, é isso, tá? Foi jeguista a minha cabeça. Beleza, vamos lá. Então, ó, poderia compartilhar só a telinha, dar um print de uma janelinha de um aplicativo. Aqui no caso do Photoshop, poderia ser o Word, Excel, a PowerPoint, o, enfim, qualquer, qualquer programa, tá bom? Então, só clicar em compartilhar, tá? E ele já vai gravar isso aí, beleza? Vamos, então, peraí. Ah, tá, e dá aqueles mesmos recursos, não sei se você viu o vídeo anterior, onde eu mostrei a versão do programa mesmo em si, ó. Ele dá aqueles recursos de fazer setinha, fazer linha, fazer círculos e tal, borrar, não sei o que, peraí. Vamos lá, setinha, ó. Esse é o print que eu vou compartilhar, tá? Aí eu quero mandar pra alguém pra falar, cara, ó, é essa função aqui, ó, esse bandidzinho, pum, solta. Ele vai deixar aí, aí a pessoa já vai saber. Porque às vezes eu mandar um texto, né, e tal, ah, clica não sei aonde, cara, me mandar foto, velho. É que nem fala, né, porra, às vezes uma foto vale mais que mil palavras. E nesse caso aqui, isso é bem verdade, né? E também tem a ferramenta Blur, né, de repente tem alguma coisa que você não quer que a pessoa veja. Ah, essa parte, peraí, essa parte aqui, ó, não quero que veja. Você vai desenhando aí, tá vendo? Ele borra, ele borra, tá? Então, se é um documento, sei lá, um boleto, ah tá, um boleto, um recibo. Você puxa a setinha pro valor que foi pago, mas aí borra. De repente pode estar aparecendo o teu CPF, teu CNPJ, alguma coisa desse tipo aí, tá? Então, enfim, só tô mentalizando aqui alguma função, alguma possível utilização desse recurso aqui de borrar. E tem mais coisa, você pode escrever também, tá? Aqui, blá, 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 um monte de coisa aí, tá bom? Vou fechar aqui, tá? Não vou nem salvar não, vou fechar também o Photoshop. E vamos então continuar aqui com a extensão do MonoSnap, que tem mais coisa, ó. É, capturar o desktop, e aqui é função de record, de gravar, tá? Ele vai gravar, ó. Deixa eu dar aqui, ó. Cara, é bem igual, é bem igual do... O... Da versão desktop, né? Da versão programa, né? Ou você instala o programa, ou você coloca a extensão e usa. Aqui eu tô usando a extensão. Deixa eu marcar isso aqui, ó. Enable. Ó, ele vai pedir acesso ao microfone. Só que eu tô usando o microfone, não sei se vai dar pau. Tá gravando já? Ah, eu acho que tá. Não, não tá não, peraí. Áudio, comunicação... Ah, eu tô usando esse microfone aqui, ó. Eu vou dar um outro pra ele, eu vou dar... Deixa eu dar o... O quadcat, deixa eu puxar pra cá. Pronto, puxei o quadcat, mas tá próximo de mim. E... É... 3, 2, 1, vamos lá. Rezar pra dar certo. A tela inteira, beleza. Marquei, compartilhar. Ó, tá gravando. Então, tudo... Então, em teoria, tudo que eu tô fazendo aqui, ele tá capturando, ó. Se eu abrir o menu iniciar, ele captura, né? Abrir, fechar, parará. E deve tá pegando áudio também, que ele tá pegando de um outro microfone que eu tenho. Que é o... O podcast da Hyper, o... O podcast da Hyper aqui. É... Enfim, se eu abrir aqui, ele vai capturar, piriri, parará, tudo certinho. Vamos fechar. E... Vamos parar essa gravação. 3, 2, 1... E... Stop. Agora que vamos ver se vai dar certo, velho. Ó, ótimo. Tá gravando. Então, tudo... Então, em teoria, tudo... Não pausa aqui. Eu não sei se o áudio vai sair nessa gravação aqui, nessa aula, mas pra mim ele tá aparecendo aqui, sim. Quer dizer, ele pegou o áudio, sim. O que eu tô fazendo aqui, eu abri o meu... Fecha um outro microfone que eu tenho, tá? Aí, peraí, ele vai capturar, piriri, parará, essa gravação. 3, 2, 1... E... Cara, show de bola. Funcionou perfeitamente aqui. E aí tem a função de salvar aqui e a função de upload, tá? Assim, com upload, eu não falei no outro vídeo, mas... Você tem que ter uma conta em algum dispositivo de compartilhamento em nuvem, tá? Um Google Drive da vida... É... Deixa eu ver aqui, ó... Geral... Contas... Monosnap... É, você tem que criar contas. Eu não vou entrar nessa seara aqui, não, tá? Tem que criar conta... Eu não sei nem ser pago, tá? Pode falar a verdade. Tá? Então, tem que criar conta na AWS da Amazon ou tem uma conta no próprio... Na própria Monosnap... Enfim, eu não vou entrar nessa questão, não. Cadê, cadê, cadê? Jesus, cadê o vídeo? Tá aqui, ó. Então, como temos a opção... A opção de save, tá? Então, eu vou... Ah, legal. Ele dá umas opções de extensão aqui. Se você quiser um GIF, ele também consegue fazer. Agora que eu vi isso. Vamos lá. Save. Prontinho. Já vai salvar aqui pra área de trabalho. Na verdade, ele vai salvar pra área de trabalho, porque eu configurei... Os meus downloads pra virem pra área de trabalho. Se você... Porque você sabe que tem a pasta download, né? Que, cara, eu nem uso essa bagaça, você nem identifica, velho. Eu sei que é algum canto por aqui, ó. Dá um documento... Bah. Sei lá onde que é esse negócio. Bom, tem uma pasta aqui, download no seu computador, né? Que você... Aqui, ó. Download, tá? Aqui, cara. Eu não uso aqui, ó. Vazia. Eu não uso. Basta download. Eu tenho toque, eu gosto de botar pra cá, pra área de trabalho. E depois eu recorto e colo pra onde tiver que ir. Então, fechar aqui, ó. Esse é o nosso vídeo teste. E posso renomear com o nome que eu quiser, tá bom? Então, tá aí um videozinho gravado com o MonoSnap na versão extensão, tá? Extensão do Google Chrome, tá bom? Ele vai ficar esse raio aqui, tá bom? Então, é isso. Vou, então, ficar por aqui. Bom, esse foi um video, então, onde eu te ensinei como usar o MonoSnap na versão de extensão do Google Chrome. E você pode... Você viu que você consegue dar prints, puxar setinhas, consegue gravar vídeo. Dentro do vídeo, você pode puxar setinhas. Fica uma coisa bem bacana, bem interessante as formas de utilização disso. Nossa, assim... Só botar a cabeça pra fluir, tá? Você pode gravar vídeos como esse aqui, ó. Esse aqui é uma videoaula. Com o MonoSnap você vai fazer isso, tá? Eu não faço porque eu uso o Movavi, tá? Eu uso esse programa aqui. Eu uso o Movavi Screen Record. Já uso há bastante tempo ele. Mas, enfim... Dá pra você fazer com esse tal de MonoSnap também, tá bom? Enfim... Colaboratividade dentro de empresa. Ajudar um amigo, pedir ajuda. Dar print, mandar a resposta, pergunta e por aí vai. Jóia? Bom, então é isso. Vou ficando por aqui, então. Se o vídeo te ajudou. Se você achou esse programinha bacana, dá um joinha aí no meu vídeo aí. E... Pra ajudar, né? Fortalecer o crescimento do canal. Jóia? Te agradeço. Paz e luz. E te aguardo no próximo vídeo.